Música Novamente com o quadro E aí doutor, o quadro que é específico para você ter a espectadora e internauta está interagindo com os profissionais disponíveis no programa Mais Saúde. Novamente estou aqui com o grande amigo doutor José Rosa, que é especialista em tratamento de varizes. E doutor, nós temos aí uma pergunta muito interessante da Carla Félix. Ela pergunta o seguinte, ela quer saber se existe alguma forma de prevenir o aparecimento de varizes ou se não tiver, pelo menos de amenizar o aparecimento, não fica aquela coisa tão feia na perna. Então esse é o questionamento que a Carla envia para você, doutor. Hoje nós sabemos que o componente para você ter varizes, o mais importante, é a história genética. Então se teu pai e tua mãe tem varizes, a varize provavelmente terá uma grande chance de manifestar-se como doença para você. Para você amenizar essa doença, o aparecimento de novos vasos, evite de usar anticoncepcional, faça esportes regularmente, controle o seu peso, não ganhe peso. E número de gestação também está relacionado com a doença. Mais de duas gestações aumentam a probabilidade de você piorar as suas varizes. Outro quadro importante que você pode piorar é você ficar longas horas parada, sentado, longos períodos de pé. Então a cada uma hora procure movimentar-se para você amenizar a tua doença. Ô Carla, tá aí, tá mais do que respondido o seu questionamento. Esses são alguns dos fatores que podem estar ajudando a aparecer uma varize. Eu estou agravando a varize que você já tem. Doutor, muito obrigado por essa aula aí que você deu sobre varizes aqui. Já fica feito o convite para você retornar conosco aqui e retirar outros questionamentos. E para você que gostaria de estar interagindo com o doutor José Rosa ou qualquer outro profissional disponível no programa Mais Saúde, pode estar mandando um e-mail para a gente no centralmaissaude.com ou também você pode estar interagindo conosco através do nosso WhatsApp, que é o 699-9930-9122. Muito obrigado! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma